Olá gente, estou passando aqui para falar sobre a revista Enfoque Artístico. A Enfoque está há mais de 30 anos no segmento do Samba e Pagode e convida você, pagodeiro, sambista, a fazer parte dessa revista que é distribuída nos quatro cantos do país e tem como público-alvo artistas, produtores, empresários, investidores e divulgadores de rádio e TV. O jornalista Edgar Santos está à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Quer estar na Enfoque? Vem com a gente!